Este é o Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Neste vídeo irei falar sobre o Mundial de Handball Masculino. Acaba hoje a primeira fase, então vou discorrer sobre ela a partir de agora. Chile 32, Arábia Saudita 27. Os dois times deram bye-bye ao torneio. Mas o Chile vai disputar do 13º ao 16º lugar, Arábia Saudita do 21º ao 24º lugar. Sim, tem aquelas disputas de consolação. Bahrein 23, Japão 22. Os dois também estão fora. O Bahrein vai disputar de 17º a 20º, Japão 21º a 24º. Brasil 35, Coreia Unificada 26. O primeiro tempo do Brasil foi muito correto, o time muito forte na defesa. O ataque também do Brasil não deixou a desejar. O Felipe Borges com 7 gols para o artilheiro do jogo. Resultado muito importante da seleção brasileira. O Brasil está classificado. Vale registrar que essa foi a primeira vez que o Brasil venceu dois europeus no mesmo Mundial. Serve Rússia. E a primeira vez que fica entre os 12. Melhor campanha da história do nosso país no Mundial de Handball. E o Brasil pode tomar D. 10 da Croácia no Marmonte. Essa para mim é a maior geração da história do Handball brasileiro. E não vai ser uma porrada de 10 para a Croácia que vai me fazer mudar de opinião, sinceramente falando. É uma grande geração. E vamos ver o que o Brasil pode aprontar no Marmonte. Egito 33, Angola 28. O Egito precisava ganhar para se classificar. Ganhou. E está classificado como terceiro colocado do grupo D. Áustria 27, Tunísia 32. Esse jogo tinha caráter decisivo. A Áustria tinha que ganhar para tentar alguma coisa. Mas não. A Tunísia confirmou favoritismo e conseguiu a vitória. Grande vitória dos africanos. Teremos o clássico Tunísia e Egito no Main Round. Já com o grupo C e desse Cruza. Alemanha 31, Sérvia 23. O jogo teve graça até 4x4. Depois a Alemanha foi para cima. Dominou o jogo. E a vitória da Alemanha foi muito tranquila. Mais uma vitória da Alemanha. A Alemanha tinha empatado os dois últimos jogos. Dessa vez os germânicos conseguem aí uma vitória muito importantíssima para o restante da competição. Macedônia 22 e Islândia 24. Esse também foi um jogaço. Esse jogo valia vaga na próxima fase. Quem assistaria no Main Round. O Gunnarsson com 10 gols para o artilheiro do jogo. Grande vitória da Islândia. A Macedônia vai voltar para a escópia de avião. Catar 26 e a Argentina 25. Catar vice-campeão do mundo em 2015. E a Argentina também vão voltar para casa. Nenhum dos dois conseguiu os classificar para a próxima fase. Dinamarca 30 e Noruega 26. Esse jogo valia o primeiro lugar do grupo C. O Mikkel Ranssen com 14 gols para o artilheiro do encontro. Grande vitória da Dinamarca. Dinamarca vai com muita moral para o Main Round. A Noruega vai ter que suar um pouquinho para correr atrás do Preju. Espanha 19 e Croácia 23. A equipe da Espanha até tentou jogar no começo. Mas a Croácia aos pouquinhos foi começando a se impor. O time croata é um time que adora usar muito de força física. Contra-ataque também eles são muito bons. E eles não costumam desperdiçar ataque. É um time muito correto nesse quesito. Vitória importantíssima da Croácia. Croácia vai com duas vitórias para o Main Round. E a Espanha uma vitória e uma derrota. França 23 e Rússia 22. Eu fiquei apreensivo com esse jogo. Eu assisti. Croácia e Espanha estava de olho nesse jogo. A Rússia ficou boa parte do jogo na frente. A França só virou lá no finalzinho. E foi essa a vitória da França que garantiu o Brasil na terceira fase da competição. Para fechar a Suécia 33 e um guia 30. Mais uma grande vitória da Suécia. A quinta deles na competição. E aqui só. Dinamarca, Suécia e a Croácia. Foram 100% durante a competição. Mais um grande resultado dos suecos. O time vai com muita moral para o Main Round. E vamos ver o que vai ser dessa Suécia. Antes de encerrar, pessoal. Vou falar um pouco dos três adversários do Brasil no Main Round. Espanha, Croácia e a Islândia. São três escolas europeias. Três times que gostam muito de contra-atacar. Muito jogo físico. Muita imposição de contra-ataque. Além da imposição defensiva. São times que não desperdiçam ataque também. Escola europeia tem essa característica. Serão três jogos duríssimos para o Brasil. Mas eu acredito que... Temos chances sim de ganhar. Pelo menos da Islândia. Acho que dá para sim a gente ganhar. Contra a Croácia e Espanha. O que vier é lucro. Tenho que ser honesto aqui com vocês. Não dá para me chegar e falar aqui para vocês. Oh, gente. O Brasil tem chance de ganhar da Croácia. Não. Vamos ter calma. Porque aí já é querer que aconteça milagre. O Brasil evoluiu demais no handball. A gente está a um pé de igualdade com as grandes potências da Europa em termos de jogo jogado. Mas ainda é cedo para a gente ganhar de uma Croácia. Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, ganhar a experiência para a próxima. O Brasil precisa de experiência nesse momento. Temos que jogar contra essa seleção mesmo. É Croácia, Espanha e Islândia. Não adianta a gente jogar contra, com todo o respeito, Coreia Unificada. Que a gente não vai ganhar a cancha necessária para torneio grande. Temos que jogar contra a Europa. Porque aí sim o Brasil vai ganhar força e experiência para os grandes torneios. Então, fica aí minha expectativa para o MyRound. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje sobre o Mundial do Handball. Eu espero que vocês gostem. Se gostou, deixe aí seu like. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos pela força. No canal Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Eu fui.